A menção que a direita golpista faz ao artigo 142. Ela utiliza esse artigo 142 para colocar as forças armadas na posição de poder moderador. Um poder que estaria acima dos outros poderes, do executivo, legislativo e judiciário, e teria a função de, em certos momentos da vida nacional, quando houvesse conflito entre os poderes, atuar de forma a reorganizar o equilíbrio entre esses poderes. Então, eles evocavam a todo momento a aplicação do artigo 142, para exatamente permitir, segundo eles, que o executivo pudesse enfrentar o poder judiciário. Então, era a famosa base jurídica do golpe, que era a utilização do artigo 142. A gente sabe, todo golpe, ele busca uma base jurídica para poder se legitimar. E era por aí que a direita fascista, golpista, tentava a legitimação.